Prazer, meu nome é Rita, eu sou da Aula Associante, eu sou sócia do Sidney, ele já falou a maior parte. Dentro da empresa eu faço captação de corretores e estagiários, trabalho de formiguinha mesmo, eu vou no Facebook, eu vou em anúncios de prédios, então eu vou bem, serviço bem artesanal mesmo. E graças a Deus a gente tá tendo um retorno, ainda não é que nós somos muito exigentes, a gente sempre quer mais, mas a gente tá há sete meses, eu acho que tá indo no caminho certo. A gente segue o modelo e percebeu que não tem, ai, fica toda hora falando, tem que seguir o modelo, tem que seguir o modelo. A gente sentiu na prática que seguir no modelo dá certo. E é isso, né? Eu sou apaixonada pela Remax, sou apaixonada pela Débora e pelo Ed, o Ed futuramente vai fazer uma tatuagem comigo da Remax, ele já vai pra eu, quando eu tiver bastante vendas, eu vou cobrar deles, ó, acessam prova. Mas você viu, sem provar, tem como você escapar. E é isso, a Remax, ela é apaixonante mesmo, o modelo é maravilhoso, a gente mudou completamente a visão do setor imobiliário ali na nossa região, que lá encontram-se imobiliárias de 50 anos, 70 anos, e as pessoas vêm e falam, nossa, mas vocês são uma imobiliária, mas é tão diferente. E a gente fala, é, nós somos diferentes, sim, a gente vai te mostrar porque que a gente é diferente, e mostra toda a história da Remax, o nosso método de trabalho, e graças a Deus, a gente está sendo recompensado por isso. Seja bem-vindo. E assim... Obrigada. 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 Obrigada.